Fala galera do Tano Agregando Hoje eu vou estar falando aqui Honda Fit Dor de cabeça danada pra retirar Os parafusos que Fixam o disco Não sei se dá pra ver muito bem Não vai dar pra focar Mas os parafusos estão espanados Eu até já soltei Mas eu vou estar demonstrando A técnica que eu usei pra mim estar Fazendo a remoção desses parafusos Cheve de fenda Passava vazado Nem pegava no Deixa eu ver se dá pra demonstrar Aqui Aqui está rodando porque está solto Mas ele está todo deformado Não sei se dá pra ver muito bem Mas dá pra ter noção De como está os parafusos Eu vou estar mostrando o que eu fiz pra mim Está soltando o disco Bom galera Conforme foi citado aí no início do vídeo Pra fazer a remoção do disco Aqui está com a pinça do disco ainda Mas só pra estar demonstrando Eu soltei ela Só não retirei ela ainda Quando não dá pra retirar com a chave Phillips A gente pode estar tentando fazer a remoção Com a talhadeira Pega na lateral do parafuso E vai bater na lateral dele Conforme que ele vai rodando Vai bater no sentido Da rosca do parafuso Bate na posição que ele Vai girando Foi assim que eu fiz a remoção do parafuso Após retirar os parafusos Só tirar o disco Tirar com uma camisinha improvisada Retirar do disco Pra colocar um disco novo agora Agora é fazer um processo inverso Galera Uma outra dica aí Questão o disco de freio Esse parafuso aqui É uma bosta Ruim pra caralho pra sair Trocar por Este outro parafuso aqui De chave de boca Ele é a chave 10 Eu não sei a identificação dele exata Mas se servir como referência Em cima dele está escrito Rex E abaixo está o número 5.8 Vocês podem estar procurando Você pode colocar ele aqui O outro fica bem rente Ao disco Esse aqui fica um ressalto Vocês podem ver que ele tem um ressalto Porém não tem problema Porque aqui na roda Onde eles vão Também tem um Também tem um ressalto Então é isso aí Mais essa dica Esse foi o que eu penei pra tirar ele Com a talhadeira Eu fiz um corte nele pra improvisar com a chave de fenda Mas estou fazendo a substituição por esses Parafusos de Chave de boca 10 Espero que vocês tenham gostado de mais Dessa dica Pensa vocês se gostaram Clique em gostei Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Ainda mais que O Honda Fit é um carro danado Se achar alguém que goste de mexer Ou tirar dúvida O pessoal usa mais Falar sobre Gol Mas é isso aí galera Falou Até a próxima Fica com Deus Vou terminar de colocar os parafusos aqui